Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando por aqui. Uma semana começando na terça-feira com várias, várias, com peças novas, vai. Algumas menos a calça, só a calça que não é e o cinto. Mas estou com blusinha, sapato, bolsa. Mas antes, se você gosta de looks da semana, se você gosta desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, que é muito importante pra mim. Se você é nova por aqui, você já se inscreve no canal, a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, com alguns... Vocês viram que eu já mudei, né? Com alguns vídeos extras, às vezes, no final de semana, tá bom? Então, se inscreve pra você não perder nada, muito provador, tour pelas fast fashion, novidades, tendências e meus lookinhos, tá bom? Gente, olha isso aqui. Eu tava pensando, né, ontem eu demorei pra montar esse look que eu já deixei ele pronto, porque agora é bem cedo. E eu nem ia ter tempo de ficar escolhendo, sabe? E passar, se fosse necessário. Então, eu já preparei ele ontem, gente. Fiquei um tempão pensando e, tipo, não vinha nada, sabe? Aí eu falei, nossa, acho que eu tô meio sem inspiração. Mas agora, me arrumando, eu pensei, não é que eu tô sem inspiração. É que tudo que eu pensei era demais pro dia de hoje, sabe? Assim, tipo, eu tô doida pra usar uma bota nova que eu tenho, enfim, colocar o salto. Mas, tipo, hoje não tem como, eu vou ficar bastante tempo na rua, inviável eu colocar salto. Eu tô saindo, tá cedo porque eu vou fazer exame de sangue. Aí depois eu vou tomar café, vou ficar na rua enrolando um pouquinho. Vou encontrar com a minha amiga umas 11 horas na Paulista, que a filha dela vai passar por um exame. Aí eu já vou encontrar com ela porque a gente vai almoçar. Então, eu só vou ficar por lá porque a gente vai encontrar mais cedo. E aí a gente vai sair pra almoçar depois. Talvez não tenha... Gente, faz desde 10 de dezembro que eu não vejo minha melhor amiga. Então, a gente vai se encontrar pra almoçar. E depois de lá, eu vou fazer uma coisa muito especial. Vou contar pra vocês porque quando esse vídeo for a hora, vocês já vão saber. Mas eu vou encerrar meu OB. Ai, que triste. Gente, não adianta. Eu não tô atuando, então... Se um dia eu voltar, é só voltar com o número. Mas eu vou encerrar. Então, hoje é um dia muito importante pra mim porque é um encerramento de ciclo, sabe? Estou meio nostálgica hoje. E tô de TPM, então já viu, né? Tô mais sensível. Bom, enfim. Então, era um look que precisava, tipo... Era fazer exame e ficar andando na rua, que é uma coisa que eu não faço tanto, né? Ir no hospital, tipo, não precisa ser tão chicão assim, sabe? Mas eu queria estar arrumadinha, obviamente. Então, quando eu não quero estar muito, muito chique, eu já penso no jeans. E eu queria usar minha mule nova. Quem viu o rolê dessa mule... Quem viu o vlog, viu o rolê da mule. Se você não tá sabendo o rolê da mule, vai lá ver o vlog de domingo. Que vale a pena, tá? Mas ele é o mule da Zara. Eu não tenho mules, né? E eu não tenho... Eu não tenho nada contra a mule. Mas a gente tem que entender que... Ó, mesmo a minha sendo bem chiquetosa, ela é casual, gente. Ela parece um chinelinho. O calcanhar fica pra fora, sabe? O calcanhar fica pra fora, assim, solto. Nunca é algo elegante, chique. Mas eu tô arrumadinha, né? Mas não é um look extremamente elegante, tá? Por exemplo, eu como advogada não poderia usar uma mule dessa, tá? Ela é uma mule maravilhosa. E aí eu falei... Eu não sou muito da mule, mas essa é a mule. É a única mule que eu preciso ter, inclusive, no meu guarda-roupa. Sabe? Eu sou apaixonada por taxas. E agora estamos com muita tendência de taxa. Então, assim... Ai, eu tô muito alegre. Muito feliz que eu amo isso daqui. Ela é muito linda, gente. Muito, muito, muito. Foi super difícil de encontrar, tá? Eu rodei vários shoppings pra poder encontrar ela. Coloquei essa minha calça mais curtinha. Só pra não repetir. Eu queria muito usar a calça da semana passada, pra ser sincera. Mas eu não queria repetir a calça, sabe? Então, eu coloquei essa daqui. Essa daqui, ela é uma white leg cropped. Então, pode perceber que ela não fica tão no chão. Ela fica, né? Meio que no calcanhar. Eu gosto também. E a emule também, eu acho que é uma coisa difícil de ficar legal, sabe? Eu só gosto com calça. Se fosse a short, talvez os shorts. Mas, assim, com saia, eu não sei se eu amo muito. Com vestido também, não. Então, também, isso me limita um pouquinho na hora de escolher a roupa, sabe? Aí, eu peguei esse jeans, que é da C&A. Maravilhoso. Esse cinto que eu amo. Porque eu achei que ele coordenou bem, assim, com as taxas, né? Dourada. Também da C&A. Blusinha, tricô. Também da C&A. Gente, eu fui pro preto e branco. A que ponto eu cheguei. Mas, obviamente, que eu tinha que trazer o quê? Os pontos coloridos, né? De qualquer forma, eu ia ter que trazer algum preto. Porque preto não anda sozinho e eu queria usar a mule. Então, e essa bolsa também, ela é nova. Dessas que eu amo. Inspirada na botega, com trece. Enfim. Gente, esse rosa, quando eu cheguei, eu quase que ia pra trás. Ele é muito lindo. Ele é, tipo, tudo isso que vocês estão vendo em mais um pouco. É exatamente esse tom que vocês estão vendo. Ele é muito neon. Ele é maravilhoso. A única coisa que eu achei meio estranho é que, ó. Diferente da bolsa da C&A, que é bem dura pra abrir, essa daqui ela é bem facinho. Então, assim, é o tipo de coisa que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, sabe? Se você anda de metrô, de trem e tal, de ônibus, tem que ficar muito ligeira. Porque isso aqui pra vocês, pra abrir e enfiarem a mão aqui, é um dois, tá? Da C&A já não. Da C&A é bem mais dura. Mas ela é muito linda. Vale este cuidado. Exato. É da Santa Lola, tá? Eu adoro as bolsas da Santa Lola também. Por um acaso, o Destino, eu tinha um brinco exatamente no mesmo tom, gente. Que alegria. Aí, coloquei esse brinco também pra dar o ponto de cor da Arf. E é isso, gente. Miqueagem basiquinha. E esse foi o look escolhido para a terça-feira. Mais um dia. Mais um look. Esse look eu tinha separado pra usar na semana passada, mas era aquele look que eu não queria repetir. Ai, enfim. Foi uma peça que eu usei aqui pra não repetir com rosa. Ia dar dois dias seguidos. Aí eu acabei desistindo, sabe? Mas eu tava doida pra usar ele, que eu adoro. Primeiro, hoje é quarta-feira, eu vou gravar vídeo. Eu gosto de ir com peça única pra gravar vídeo. Principalmente agora que eu faço dois provadores, ficar trocando de roupa, peça única é mais fácil. Então, aí ficamos entre macaquinho e vestido, né? E aí foi o que eu falei. Esse aqui tava separado que eu queria ter usado outro dia. E aí eu não usei e falei, ah, acho que é um bom momento para usar lo-o. Amo um macaquinho. Super arrumadinho, né? Ó, coloquei com o meu cassinzinho. E fiz esses tons de lilás. Que eu amo essa combinação. De rosa e roxo, rosa e lilás. O mocassin é aquele mocassin da Renner. Coleção especial da Tota. Eu amei esse olhinho. Amei, amei, amei esse mocassin. Coloquei esse macaquinho. O macaquinho, ele é da Flávia. Arroba roupas da Flá no Instagram. Já faz um tempo que eu tenho, tá? Não sei se a Flávia vai ter esse macaquinho ainda. O cinto é da Luz Camila. Se não me falha a memória. Uma loja do Brás. Bolsa Zara. Olha, o tom é muito parecidinho, né? Bolsa da Zara, que eu adoro. Este brinquinho aqui, se não me falha a memória. Eu não vou lembrar. Mas ou é Renner ou é Arfi, gente. É basicamente da opção. Os meus acessórios. E é isso. Look do Quartou. Mais um dia, mais um look de calor intenso, extremo, insuportável. Gente, aqui em São Paulo, eu acho... Ela tá conversando com o Uber. Eu acho que vai rolar... Tipo, acho que o que rolou o ano passado. Demorou pra vir o calor. Porque até agora a gente não tinha vindo. Aí agora que a gente tá entrando no outono, a gente tá fazendo um calor ensandecido de dia. De dia. E a noite tá aquele dia mais fresquinho. Aquele negócio mais fresquinho. Mas tá muito, muito calor. Tá, tipo, insuportável. O calor que tá fazendo agora, tipo, de 30 graus, não fez no verão. Assim, se fez dois, três dias no verão, foi muito, sabe assim? Mas tudo bem. É... Então, eu tô com um look bem fresquinho. Deixa eu ver que tem um cachorro aqui atrás. Dá um E. Tome aqui, ó. Bem aqui atrás, não pega. Aí eu coloquei... Eu só ia no shopping buscar umas peças de roupa. Porque eu vou no Lola pela C&A. Então, eu fui buscar meu look lá. E tinha que ser num shopping específico. Eu fui no shopping Ibirapuera. Então, assim, foi só um vestido pra sentar no carro. Ir pra lá uma hora da minha casa. Pegar a roupa na C&A. Eu só ia... Eu entrei na Zara, pra falar a verdade. Não fiquei passeando no shopping, não. Tô sem esse tempo na agenda. E... Voltei mais uma hora. Enfim. É... Então, tipo, eu só queria um look arrumadinho, fresquinho. E aí, eu sempre vou no vestido longo. Eu amo vestido longo pra isso. Acho que vestido é um negócio que automaticamente você já fica arrumada. E é super fresquinho, né? Esse de alcinha. Esse aqui, vocês não sabem, é o modelo Amanda. Mentira. Mas devia ser. O modelo Amanda da Urbanic. Que eu tenho ele. Um de cada cor. Eu amo ele. Dá até pra usar no inverno. Eu jogo uma jaqueta, coloco uma bota. Fica lindo. Ainda no inverno, eu usei ele, inclusive. No ano passado. E vou usar este ano também. Aí, eu complementei com essa rasteira, que eu nunca tinha usado. E eu preciso dizer que foi a primeira e última vez. Eu acho que essa rasteira, quando eu comprei, eu não sei o que eu tava pensando. Só sei que... Tá tocando muito o telefone. O Rafael não vai atender pra aí. Voltando, não sei exatamente que parte eu tava, mas tava falando da papete, né? Quando eu comprei ela, eu acho que, se eu não me engano, foi antes da minha mudança de estilo. E, acho que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo, né? Eu tô numa fase em que eu sei exatamente as peças que eu quero pra compor o meu estilo. E aí, eu acho que essa rasteira não entra nem num dramático, nem num pesado, nem no easy chic, nem no... No... Como é que eu ia falar? No... Ah! Fugiu. Old money. Ela não entra em lugar nenhum. Sabe assim? Sei lá, eu acho que quando eu comprei ela, eu tava mais com estilo criativo. E aí, pensando em fazer combinações de cores, pareceu interessante. Mas, por exemplo, eu vejo... E eu fiz de propósito, tá, gente? Eu falei, eu vou usar e vou falar. Eu vejo que esse vestido, por exemplo, teria ficado mais chique com uma rasteira. Mesmo sem uma rasteirinha dourada. Se eu tivesse com a rasteirinha dourada aqui, metalizada, teria ficado mais chique. E aí, teria puxado mais o easy chic. Você entendeu? Com o vestido. Enfim, mas... Quis colocar pra justamente ter certeza, me visualizei, me vi em espelho depois no shopping, nas lojas e realmente vi que não rolou. Ela é da Renner, tá? E ela vai pra minha lojinha. Para quem não sabe onde fica a minha lojinha, é porque vocês não estão sabendo procurar direito, gente. Porque, assim, tudo, 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 absolutamente tudo sobre mim tem no meu site. www.estiloorganizado.com Está sempre no box de informação esse site. Sempre. Tem tudo lá. Meus serviços, meu trabalho, meus valores, tudo. Eu não escondo nada, tá? Os meus produtos, né? As cartelas que eu vendo. Tudo está aqui no site. E tem a lojinha. E tem também o e-book. Quem viu... É... Lux... Lux da semana não. Quem viu o vlog, viu falando de um e-book que eu estava produzindo. É um e-book gratuito, com 50. 50 truques de styling. É só você baixar também gratuitamente. Então, você vai lá no meu site, loja. Em loja já vai ter o e-book. E depois vai ter também a lojinha dos desapegos, que você pode adquirir peças minhas, tá? E aí, essa sandalite aqui estará lá, nessa rasteirinha. O vestido, como eu falei, da Urbanic. Que eu amo, tem um de cada cor. Coloquei a bolsinha mais básica de todas. Até pensei em colocar na bolsa verde, mas achei que ia ser demais. E aí, eu coloquei esses acessórios todos coloridinhos. Eu tenho poucos acessórios delicados. E os que eu tenho são assim, coloridos. E foi o que eu deixei, justamente pra usar assim, todos juntos, sabe? Eu não sei da opção. Eu devo ter comprado em algum lugar, sabe? Assim, todos em lugar diferente. Mas não sei de onde que é. O óculos também já é antigo. Já tem bastante tempo que eu tenho ele. 2018, se eu não me engano. Já tem bastante tempo que eu tenho ele. Não, menos. 2017, acho. Já faz bastante tempo. Por exemplo, que eu comprei em uma lojinha em Pinheiros, mas tem tempo. E é isso, gente. Falei bastante, mas é porque eu tinha várias coisas pra falar. E esse é o look de quinta-feira. Mais um dia. Mais um look. Look do sextou. Tá todo amassado, gente. Relevem. Eu não vou passar roupa pra ir no shopping. É o que temos para o momento. Sextou. Sexta-feira. Eu só tenho que dar uma passada no shopping pra eu ter que trocar um negócio. E aí a gente... Desde já que eu tenho trocado, falei pra ela, vamos comigo? A gente janta. Né? Que a gente sempre come alguma coisa. A gente sempre pede alguma coisa de iFood, né? Então a gente janta lá. E aí esse é o lookinho. Eu quando não quero me arrumar muito, eu gosto de colocar isso aqui. Uma calça, né? Wide leg, pantalona, enfim. E uma camisetinha. Que voltei às minhas origens da camiseta, sabe? Eu vi uns lookinhos muito bonitinhos de camiseta. Falei, vou colocar essa camiseta que inclusive eu nunca tinha usado. Inclusive, essa calça também nunca tinha usado. Já tenho ela há bastante tempo. Ela é da Flávia. Faz um tempão que eu tenho ela. Lá de algum lugar do Brás, né? Que a Flávia, ela traz as peças lá do Brás. Lindíssima. Esse tom que não é da minha cartela e que eu amo. Esse azul. Esse lookinho aí tá em inspiração pras verõezinhas. Mas também tô com branco em cima, né? Então é tipo... Justamente onde eu consigo usar com tranquilidade. Aí eu coloquei meu moco assim. Branquinho, que eu amo. Da arte em pé. Na verdade ele foi a última coisa que eu escolhi. Eu escolhi a calça. Aí depois eu coloquei a camiseta. Na verdade eu coloquei uma cinza do Dumbo. Mas eu coloquei por cima. E ela é bem cropped. Ela fica larga. E tava toda amassada. E toda amassada e larga não ia ficar legal. Aqui pelo menos eu coloquei pra dentro, né? E aí eu acabei trocando. Coloquei essa daqui do Friends, que é da C&A. Faz tempo que eu tenho. Mas eu acho que eles ainda vendem. Que eu adoro. E aí coloquei a bolsitia também da C&A. Lindinha. E a calça eu já falei. E é isso. E os colares da Renner. Fiz um mix de prata com dourado. E o brinquenho aqui é Shen. E como vocês podem ver, eu tô quase sem maquiagem. Só corretivo. E blush. Tá ótimo pra o que é. Gente, sabe quando você tá com uma preguiça? Eu tava quase querendo desistir. Mas assim, não tem como. Eu realmente preciso ir trocar. Que é pro meu look de amanhã. E amanhã eu não vou ter tempo. Então eu preciso ir lá no shopping trocar. Porque me mandaram um cinto de tamanho errado. E é isso, gente. O look do sextou bem de bonhinha. Mais um dia. Mais um look. Look de sábado. De manhãzinha. Não sou nem oito horas da manhã ainda. Tô... Me arrumei pra ir atender. Tem um atendimento na minha sala. Acho nove da manhã. Então já estou aqui toda pronta. Eu preciso confessar que essa minha bolsa é nova. Essa bolsa é linda. Meu Deus. Meu Deus. Se em algum momento eu falei que eu não ia usar bolsa baguete. Já apaguei a minha língua. Porque eu estou, assim, amando bolsa baguete. Acho chique. Quando você tá com uma roupa chique, ela fica mais chique. Quando você tá com uma camiseta e uma calça jeans, fica chique. Tô amando. E aí peguei essa vermelhinha da C&A. Gente, é o chuchu. Eu acho que tem marrom dela e preta. Se não me falha a memória. Mas a vermelha tava muito linda. E aí eu... Eu queria uma coisa prática também. Porque o meu dia vai ser super corrido. Eu vou no Lula pela C&A. E aí... Tipo, vai ser tudo cravado, sabe? Vou terminar meu atendimento. Chegar em casa. Me arrumar. Sai. Tipo, em uma hora eu tenho que me arrumar. Tipo, comer alguma coisa rapidinho. Não vou nem almoçar. Vou beliscar alguma coisa. Me arrumar em uma hora. Tipo, fazer uma maquiagem de festival. Colocar a Ropitia. Duas horas eu tenho que tá saindo daqui. Pra chegar, sabe Deus, que horas, né? No Lula. Queria chegar umas três. Se eu vou conseguir, não sei. Eu acho que vai ser tipo umas três e meia, sabe? Mas é o que temos para hoje. Então eu queria uma coisa muito prática. E aí eu vi esse macaquinho aqui. É uma peça nova. Que eu peguei da Flávia. Eu tenho o vermelho dele. E sou apaixonada. E aí ela tava vendendo de novo ele. Porque eu tenho já faz tempo. No roxo. No branco. No preto. No rosa. E no vermelho também. Aí eu peguei o roxo. Que eu não tinha nenhum macaquinho roxo. E eu amo fazer essa combinação de roxo com vermelho. Então escolhi o macaquinho porque eu amo roxo com vermelho. E porque ele é uma peça prática assim, sabe? E super arrumadinha, né? Porque eu amo esses negócios com cara de blazer. Porque tudo fica arrumado. O vestido blazer. Macaquinho blazer. Blazer. Tudo fica arrumado com cara de blazer, né? E aí combinei com o meu mocassin vermelho. Irmãozinho do de ontem. Até pensei em colocar uma sapatilha. Mas eu fico com a sensação que eu sempre coloco a sapatilha vermelha. Essa daqui, ó. Agora eu ia colocar ela. Que eu adoro. Aí eu falei, ai não, eu acho que eu só usei uma vez esse mocassin. Eu falei, eu vou colocar de novo. E paciência que eu já usei o outro igual ontem. E não é o mesmo tom exato da bolsa. Mas não fica tão perto da bolsa. Então assim, os dois que são vermelho bem aberto, né? É que eu acho que o sapato puxa um pouquinho mais pro laranja. Mas é muito próximo, né? Então está ótimo. E aí coloquei também este brinco vermelho da Arfi. Minha maquiagem, ela está um pouquinho mais certinha. Porque a ideia é eu aproveitar a pele. A ideia. Vamos ver se ela vai chegar aqui meio de uma hora. Vai chegar aqui ela inteira. Se chegar, show. Eu só vou ter que fazer o olho. Bem mais rápido, mais prático. Mas vamos ver. Já tentei fazer isso, né? Vamos ver se rolou. E é isso, gente. Este é o primeiro look do sábado. Mesmo dia, mais um look. E temos um look pro Lola. Ai, gente. Eu amei meu look. Quando eu vi a coleção, eu falei. Eu quero esse jeans. Eu quero essa saia Brasil. Coisa mais linda. Para quem não sabe, eu estou indo pro Lola. Pela C&A. Oh, gente. Tanto que eu já chorei hoje. A galera que fala que precisa de um reconhecimento. Gente, ele está vindo. Ele vai vim. Do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus planeja. Na hora de Deus. Mas vai chegar. Tenham fé. Que eu tenha essa fé. Já fiquei muito feliz hoje. Muito você nada. Acho que eu já chorei umas três vezes. Chorei com meu irmão. Chorei com a minha pai. Chorei com a minha mãe. Estou muito feliz. Só vai eu mesmo, no caso. Que a gente realmente está indo a trabalho. Então, só algumas influenciadoras que foram escolhidas. Então, este foi o look. Escolhido também com base em uma coleção que vai lançar agora dia 28. Esse jeans maravilhoso. Essa saia maravilhosa. Gente, o preço dessa saia. 139 reais. Vocês não estão entendendo. A saia do momento. Saia jeans do momento. Estou apaixonada. Eu provavelmente não... Acho que eu não vou deixar a link. Porque acho que não vai ter. Ela lança no dia 28. Maravilhosa. Aí, eu coloquei essa bota. Uma bota western. Que eu amo. Vocês sabem. Eu não tinha ainda uma cortinha toda preta. Maravilhosa. Da C&A. Tudo C&A, gente. Tudo. Cinto. C&A. Maravilhoso também. Para fazer essa combinação. Com preto, 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 preto. Quis usar uma tank top. Que eu acho também que está super em alta. Então, eu estou usando todas as tendências. Bota western. Saia, longa, jeans. Tank top. Que é essa regatinha assim. Bem decotadinha. Branquinha. Basiquinha. A bolsa. Essa bolsa é maravilhosa. Que cabe um monte de coisa. Olha que bonito. Isso tinha aparecido. Que eu deixei tudo aqui, gente. Separado para guardar depois. As coisas que eu preciso, ó. Coisas que eu preciso guardar. Coisa que eu testei. Para colocar na teta. Mas que não funcionou. Acontece, né? Aí, eu coloquei aqueles maiores. Está vendo? Esses pequenininhos eu não gosto. Parece que meu bico é gigante. Enfim. Fica estranho. Não sei. Parece que marca ainda mais. E aí, essa bolsa aqui. Eu amo. Os colarzinhos. Eles têm desses. Este brinco maravilhoso. Também deles. Tudo deles. Acessórios. 100% C&A. E a gente está com alguma promoção. Eu acho que já tem. A promoção que eu falei segunda. Acho que já não tem mais. Ou terça. Eu vou atualizar a promoção agora. Se Deus quiser, eu não vou esquecer. É que eu também não sei se vai ter terminado. Na segunda-feira. Enfim. Fiquem sempre ligadas. Se você puder, me sigam no Instagram. Que o Instagram está sempre atualizado. E agora eu tenho que ir. Tchau. Mais um dia. Mais um look. Ah, eu acabei de ver que eu estou sem brinco. Wait a minute. É quase um ultrajo falar que eu estou sem brinco com essa orelha. Cheio de brincos. Mas eu realmente não gosto de ficar sem o primeiro couro, sabe? Mesmo que seja só uma argolinha. Tipo, como eu coloquei. Eu gosto de ter. Principalmente agora que eu tenho o cabelo curtinho desse lado. Que fica sempre pelado. Eu gosto. Bom, gente. Domingueira. Eu acho que domingueira é o dia mais sem firula que eu tenho na minha semana, né? Porque assim, até quando eu gosto de inventar moda. Chega no domingo. Domingo eu já não quero mais inventar muita moda. Domingo é o meu dia relax. Que eu vou pra minha mãe. A gente almoça em família. No máximo, eu vou no cinema. Que eu nem sei se eu vou. Eu não estou muito afim. Mas, enfim. Se minha cunhada, meu irmão animarem, a gente vai. Então, é um dia, tipo, bem... Que eu coloco como relax, sabe? Assim, e eu queria terminar de sujar essa camiseta. Sou dessas também, tá, gente? Como vocês. Eu usei só quinta, né? Pra ir no shopping. É, na quinta pra ir no shopping jantar. Falei, não. Deixei ela aqui no cantinho. Já estava vislumbrando hoje. Eu não sei que eu vou acordar. Ela ficou com muita inspiração. Que não foi o caso, né, gente? Depois de um Lollapalooza. Andando. Meu Deus do céu. Eu estou morta. Então, eu já botei ela. E aí, pensei numa cor. Queria um short que fosse na cor. Que eu ainda não tinha usado. E aí, estava entre laranja. Laranja e azul. E aí, eu peguei esse laranja meio avermelhado. Que eu não tenho certeza se ele é um laranja ou se ele é um vermelho. Então, eu peguei ele. Porque aí, também, eu já falei assim. Ah, ele é muito parecido com a bolsinha. Que apesar de eu ter usado ontem. Queria usar ela de novo. Porque eu amei essa bolsinha, gente. Quando eu via lá no shopping, eu me apaixonei. E, por um acaso, também estou usando mesmo sapato de ontem. Porque eu achei que deu esse match perfeito. Vocês não acharam a coisa da minha cabeça? Ou seja, eu estou com a bolsa e o sapato de ontem. A camiseta de ontem. Né? De quinta. Só o shorts. Que é novo. Assim. Eu acho que eu usei pouquíssimas vezes, inclusive, ele. Tá, gente? Só que ele é da Rena. Ele já deve ter uns dois anos. Não encontra mais. Mas eu acho que eu já devo ter ele há uns dois anos. Eu comprei junto com um rosa. Se não me falha a memória. E eu usei pouco. Mas eu gosto dele. Ele é, tipo, o meu limite pra tudo. Ele é o meu limite de altura. E ele é o meu limite de, assim, deixar larguinho, sabe? Ele tá no meu limite. Mais justo que isso. Eu não gosto. Mais curto que isso. Também não gosto. Então, achei que funcionou. Botei o mocacinho pra ficar mais arrumadinho. Já que estou também de camiseta, né, gente? O tênis aqui, pro meu estilo, não ia rolar. Então, o que a gente tem aqui? Um shorts mais arrumadinho. O mocacinho, arrumadinho. Dark em pé. E a bolsa baguete. Então... Só que eu acho sempre que o shorts, gente, mesmo ele sendo mais arrumadinho de alfaiataria, ele traz aquele quê de casualidade, né? Porque é um shorts. Você não vai trabalhar de shorts. Você entendeu? A não ser que o seu trabalho seja casual, seja informal. E aí, tudo bem. Mas, principalmente eu que tenho muito do direito, né, na minha cabeça ainda. É... Eu, sei lá, tipo... É muito casual, entendeu? O shorts pra mim sempre vai trazer esse toque de casualidade. Então, eu acho que ele dá uma equilibrada pro ser uma alfaiataria, né? Aí tem aqui um pouco da camiseta. Enfim, acho que esse é um estilo casual arrumadinho. Casual chique, né? Que a gente pode dizer. Ou seja, não deixa de ser o high-low, né? Que o povo arruma nome por um monte de coisa que já existe. Ah, e falar do meu colar maravilhoso. Tô tão feliz que eu consegui cobrar ele. Ele é da coleção da Tota. Essa Tota, gente, ela faz acessórios maravilhosos. Maravilhosos. Porém, caríssimos. Que é o... Pelo menos que não... Não tá no meu budget pra gastar com acessórios, entendeu? E aí lançou a coleção com a Renner, que também foi caríssimo, 90 reais. Mas eu peguei ele numa promoção, acho que de 25%, que teve na Semana do Consumidor. E aí valeu bem a pena, acho que saiu 60 e pouco, alguma coisa assim. Fiquei bem feliz, queria ele. Quando eu comprei aquele mocassinho, esse mocassinho aqui, deixa eu ver se consigo mostrar. Esse aqui, ó, do olhinho, é da Tota também. Então, eu lembro que eu tinha gostado também dos acessórios quando eu vi. Porém, tava muito caro. E aí depois esperei. Quem espera sempre alcança, né, gente? Ou às vezes a gente perde, mas faz parte. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de looks agitada, né? Tivemos muitos looks, muitas coisas nessa semana. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, que é tão importante pra mim. Me ajuda a divulgar, mostrar pro YouTube que vocês estão gostando desse conteúdo maravilhoso que vocês estão assistindo. E eu sei que vocês gostam do Luz da Semana, então deixa o seu like aqui embaixo. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal pra você não perder nada, que a gente tem vídeo de segunda a sexta-feira. E até o próximo vídeo. Tchau!